0 a 0, aí vem a cobrança de falta, o levantamento pra área e o toque! GOOOOOOOL! Leandro Amaro! Pro ABC! Com menos de 3 minutos do segundo tempo, ele que fez gol lá, faz gol cá. Zagueiro na área, já diria aquele meu amigo, não vai a passeio amigo, lá tava o cruzamento. E mesmo com a marcação do Gustavão, marcado, segurado pelo Gustavão, Leandro Amaro deu só um toquinho na pequena área. Do goleiro Marcelo Cardé, que faz 1 para o ABC, 0 para o Boa Vista. Tá avançando, e aqui tem cobrança de escanteio, primeira trave e o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do ABC! Aos 41 minutos! Pra fechar o resultado, fazer 2 a 0 e praticamente garantir a classificação. Mais uma vez aí o cruzamento, ó, e o toque, e o Nê! Na primeira trave, cruzamento saiu. Nê subiu muito pra testar no canto esquerdo do goleiro Marcelo Cardé. 42 minutos, 2 para o ABC, Nê! Camisa número 8, 0 para o Boa Vista. E aí, Nê!